E pra você que tá chegando na nossa TV Ponta Verde, nosso Tudo de Bom está no ar. Nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre uma e quinze da tarde, logo após o plantão Alagoas. Nas redes sociais, você vai seguindo aí no arroba Tudo de Bom, underline a L, me segue também, arroba Monique Freitas. E pela live, você acessa também pelo Facebook da TV Ponta Verde. Monique, como é que eu faço? Você acessa seu Facebook, você vai lá TV Ponta Verde, SBT, já estamos aqui, ó, online, te esperando pra nossa interação de todos os dias, tá? Então sejam bem-vindos nessa sexta-feira, no Tudo de Bom de hoje. Seguinte, com a chegada do verão, vem também as opções de lazer pra combinar com essa época do ano. Hoje vamos ver quais as atividades esportivas e recreativas que estão sendo ofertadas de forma gratuita pelo SESC. Excelente opção pra quem curte esporte, lazer, recreação e muito mais. Tem bate-papo daqui a pouquinho. Hoje também tem música boa. Eu já tô encantada com a voz desse cara. É o Cailan, veio direto da Paraíba. É a voz do Arrocha. Vocês vão se apaixonar. Hoje tem sofrência sim, viu? Tem que aguentar. Tem que aguentar mesmo. Mas olha, pra começar o nosso Tudo de Bom, a gente começa falando de um assunto bem curioso. Começa falando sobre o ano bissexto, né? Que é o ano que tem 366 dias, ou seja, um dia a mais do que os outros. Esse dia extra, gente, ocorre a cada quatro anos. Quando é adicionado o 29 de fevereiro no calendário. E é o seguinte, pessoas que nascem neste dia devem ser registradas na data correta. Vamos entender melhor essa história? Reportagem na tela. Novinho, no plástico ainda. Aos 23 anos, Lucas, que nasceu em 29 de fevereiro de 1996, teria a opção de comemorar o aniversário um dia antes, 28 de fevereiro, ou um dia depois, 1º de março. Eu sempre comemorava o dia 28 por ser ainda fevereiro, e não comemorar o dia 1º de março, né? Pra não passar o mês. Com as poucas comemorações de aniversário, já que quase todo mundo esquece a data, ou até mesmo não sabe que dia dar os parabéns, Lucas foi até a internet pesquisar. No Instagram já achei várias pessoas, já conversei com algumas, assim, tem experiências muito similares, sabe, a minha, e todo mundo fala assim a mesma coisa. O Lucas foi registrado neste cartório, na Ponta Grossa. A oficial responsável explica a origem do ano bissexto. Segundo as pesquisas, o ano normal tem 365 dias, o calendário nosso gregoriano, normal, e só que o ano solar tem 365 dias, 0,25, que é um quarto de um dia. Então ele se completa de 4 em 4 anos, por isso que nós temos o ano bissexto, que é o mês de fevereiro, que foi instituído, inclusive, pelo Júlio César, imperador romano, no ano 45 ou 48 antes de Cristo. A oficial do cartório alerta ainda que a data de nascimento não pode ser alterada. A data do nascimento tem que ser a que realmente a criança nasceu, aquela que consta na declaração de nascido vivo. Quando tem a data, não tem tanta importância, eu não ligo muito mais para aniversário por causa disso. Poxa, Lucas, difícil é para comemorar, né? Né, Bia? Comemorar esse dia tem que ser um dia antes mesmo, não tem outra. Olha, hora de bate-papo agora sobre esporte e lazer com Anderson Teófilo, que é professor de educação física, e veio passar para a gente algumas informações, porque o Sesc está oferecendo atividades esportivas e recreativas gratuitamente nesse verão. É o projeto novo, né? Especialmente para essa época do ano. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso Tudo de Bom. Anderson, me conta, que projeto é esse? Incrível, porque é gratuito. No verão, todo mundo está de férias, está curtindo. Excelente pedida, né? Então, é o projeto Sesc Verão, que acontece sempre no início do ano, esse ano, todo janeiro, que vem ofertar para a comunidade em geral atividade de ginástica, de dança e desporto também, para que eles possam começar o ano incentivados, motivados a praticar sua atividade física de forma regular e de forma também que venha melhorar sua qualidade de vida como um todo. Isso é um compromisso da instituição Sesc, no qual já realizamos há 13 anos. Muito bem, porque, vê só, a gente vem das festas de fim de ano com fraternização e ganhamos uns quilinhos, né? Com certeza. Temos o pé na jaca, não vou mentir, como diz Lauro Lima, para ser simpática. Então, já é um pontapé inicial para você dar um gás aí na sua vida de atividade física. Claro, claro. Não é ter uma programação bem bacana, não é, Anderson? Muito, muito completa. Para você que nos assiste, estamos com aulas de dança e ginástica, de segunda a sexta-feira, acontecendo na Praça Milton Buarque Vanderlei. Aquela praça, igual a Gaudaeme, fica ali em frente ao Alagoinhas. Sim. Começando às 19h, com equipe de professores super animados, super competentes. E também os desportos, campeonatos, torneios de beat soccer, basquete, futebol golpost, entre outros. Vôleibol também, que acontece sempre aos sábados, de 11, dias 11, 18 e 25 deste mês, nos campos de areia da Praia de Pajussara. Aquele em frente é uma enseada e em frente é o terraço. Incrível. Vamos repetir, reforçar? Quais são as atividades? Aí tem o quê? Tem dança? Dança, tem treinamento funcional e ginástica, na Praça Milton Buarque Vanderlei, segunda a sexta, às 19h, com toda a equipe de profissionais do Sesc. Incrível. Tem outras ações também? Como fazer para participar? Quem já está afim, interessado? É só chegar. Não precisa de inscrição prévia, é só botar sua roupa de ginástica, bota seu tênis, vai de coração aberto, alegre e participar das aulas. Não vão se arrepender. Ah, que coisa boa. Anderson, me diz uma coisa. Você, como professor de educação física, essas atividades, sim, vão contribuir para o condicionamento de quem está, às vezes, desmotivado para começar o ano? Sim, desde a pessoa que está querendo iniciar, desde aquele que já está praticando, sim, são aulas muito motivantes e, obviamente, vem melhorar a saúde, físico, mental, social, além de melhorar a nossa socialização. A gente socializa com muitas pessoas, faz nossas novas amizades e isso é o que interessa. Tem a questão também, gente, da saúde mental, que você está ali treinando, está conversando, está conhecendo gente nova. Na praia, né? Também. Para o corpo, quais os benefícios desses esportes? Bem, como já falamos, o social, o mental, alguns benefícios físicos, melhora da capacidade cardiovascular, da força, resistência, enfim, entre tantos outros. É só chegar e participar e não pensem que vão ficar encanhados. Não, vamos fazer atividade física da forma com que vocês estão lá aptos, tá? Da forma com que vocês estão preparados. Todo mundo está apto a participar. Muito bem, vamos saltar agora das fotos para a gente comentar. Essa aí foi de um projeto. Também do Sesc Verão, do ano passado. Do ano passado, muito bem. Isso, torneio de beat soccer. Beat soccer. Tem mais fotos? Vai passando. Isso, olha que maravilha. Aula de dança. Ah, é uma mulherada, né? Muita gente, muita gente. Mas participam também mulheres e homens, tá? Desde criança, adolescentes. Mais uma. Isso. Aí já foi a aula de... Setado. Voleibol sentado, que incrível. O Sesc ampliando aí a sua forma de levar esse benefício às pessoas. Futebol, voleibol sentado também, para os deficientes, sim. Por que não? Gente, inclusão social, não é isso, Anderson? Todos os anos fazemos. E temos também treinos para esse público no Sesc Poço, semanalmente. Incrível, que excelente iniciativa, viu? Do Sesc. Anderson, tem um site, tem um telefone para quem ficou na dúvida poder entrar em contato no Instagram? Sim, sim. Tem o Instagram do próprio Sesc Alagoas e tem o telefone do Sesc, que é o 2123-2440 e o 0800-284-2440. Podem ligar e procurar saber mais informações. Muito bem. Obrigada, viu, pela sua participação. Por nada. E por favor, gente, lá no Instagram do Tudo de Bom, a gente vai deixar lá o link, né? Isso, claro. Para as pessoas terem acesso também com mais facilidade. Com certeza. Tá bom? Obrigada pela participação, continue com a gente. Com certeza. Tá bom? Só vou dar um recadinho para quem está em casa. Vem comigo aqui, gente. Vem aqui na telinha para vocês. Olha aqui, ó. Falar de uma coisa, ó. Esse coringa é bom, né? Que calor é esse, hein, gente? Que a gente está fazendo. E o que é que vem logo à mente quando a gente sente aquele calor, aquela boca seca, implorando por algo, ó. Delicioso, hein? Refrescos coringa, é claro. Um refresco bem docinho, com umas pedras de gelo para ficar bem geladinho. Não tem igual. Não tem calor e não tem sede que resista aos 10 deliciosos sabores de refresco coringa. Procure no supermercado mais próximo de você. Se é verão, tem que ter o quê? Refrescos coringa. Olha o meu aqui de hoje. Olha aqui que delícia. Hoje a Débora separou para mim sabor guaraná. Para os convidados também, tá? Já, já. Coringa, bom demais. Marcos. Refresco em sua vida, sim, com essa alegria. Refresco coringa é bom todos os dias. São 10 sabores para você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco coringa. Você faz um litro usando apenas um sachê. Refresco coringa. É rico em ferro, vitamina A e C. Refresco coringa. Muito bem. Depois do intervalo tem música. Preparem-se. A voz do Arrocha no Tudo de Bom. O Cailan tá ali aquecendo a sua voz. Já tô encantada. Vou pedir música, viu? Sofrência. Temos hoje no Tudo de Bom. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já. Tchau. Tchau. Tchau.